Olá, eu sou a Karen, auxiliar de sala de leitura na Biblioteca da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá. O tema deste mês de junho é de lua, então todas as nossas histórias, atividades foram voltadas a isso. Você sabe qual é a origem da lua? Vários povos têm seus contos e explicações para isso, mas você sabia que os animais também têm sua história? Pois é, é essa que compartilho hoje com vocês, O Nascimento da Lua, com escritor, autor e ilustrador Kobe Hall e tradução de Gilda de Aquino. Muito tempo atrás, durante a noite, tudo era negro e os animais tinham medo da escuridão. Então, eles pediram ao sol que os iluminasse também durante a noite. Eu não posso, respondeu o sol. Preciso clarear o outro lado da terra. Mas, quem sabe? Tive uma ideia. Olhem para o céu esta noite e terão uma surpresa. Os animais ficaram impacientes. Quando a noite chegou, descobriram no céu uma fatia de luz. Viva! Exclamaram. Oh, muito obrigado, sol! Na manhã seguinte, o sol perguntou aos animais se estavam satisfeitos. Sim, eles responderam. Mas, será que você poderia aumentar um pouco mais a fatia de luz? Vou tentar, respondeu o sol. E naquela noite, a fatia de luz cresceu um pouco. E cada noite, a fatia de luz crescia e crescia, até se tornar uma bela e redonda. Mas, os animais rapidamente se acostumaram àquela luz da noite. Não se encontravam mais e nem mesmo se lembravam de agradecer ao sol. Então, o sol ficou desapontado e deixou a lua ir minguando pouco a pouco, até finalmente desaparecer por completo. E aquela noite foi a mais escura de todas. Como fomos ingratos, lamentaram-se os animais. No dia seguinte, eles foram suplicar ao sol. Perdoa-nos! Faça com que a lua retorne. Sem ela, não enxergamos nada. Está bem, respondeu o sol. Mas, a partir de hoje, a lua nunca mais deixará de crescer e depois diminuir. Assim, vocês jamais se esquecerão do presente que eu lhes dei. E desse dia em diante, quando o sol se esconde, a lua ilumina a noite e protege os animais. Você sabia dessa história? Conhece alguma explicação para o surgimento da lua? Você, quando sai, olha para o céu e admira as estrelas e a lua? Ou durante o dia ao sol? Pois é! Imagina como seria sem esses dois presentes no nosso dia e noite. Lembre-se sempre de agradecer, admirar e respeitar. Lembrando também, que agora, no mês de julho, teremos os nossos cursos de férias, nossos workshops. Procure as fábricas de cultura mais próximas de você, se informe e venha participar desses cursos, a partir de oito anos. A biblioteca também funcionará normalmente, a partir das nove horas até as dezessete horas. Feriados e sábados, das dez às dezessete horas. Tenha os livros, atividades, tablets e os computadores. Venha passar seu período de férias aqui conosco. Até a próxima atividade!